É assim, sensacional, veja como é tão bom É assim, fenomenal, veja como é legião É a nova dança, faça o S.A.A. Que só com você eu vou dançar É assim, fenomenal, veja como é legal É assim, sensacional, veja como é tão bom É assim, fenomenal, veja como é legião É a nova dança, faça o S.A.A. Que só com você eu vou dançar É assim, fenomenal, veja como é legião É assim, fenomenal, veja como é legião É sensacional, veja como é tão bom É assim, fenomenal, veja como é legião É a nova dança, faça o S.A.A. Que só com você eu vou dançar É assim, fenomenal, veja como é legal Veja como é legião É a nova dança, faça o S.A.A.